essa época do ano a gente tá colhendo muita banana e a gente tem que inventar um monte de receita para usar tudo porque o que acontece é que acaba sempre amadurecendo tudo de uma vez e daí a gente faz bolo de banana pão de banana um monte de várias receitas com banana mas outra coisa que eu gosto de fazer bastante também é desidratar no desidratador solar só que para isso eu primeiro dou uma passada nela na água fervendo porque a gente descobriu que quando a gente passa na água fervendo depois a gente tira e tira um pouco dessa primeira camadinha branca dela esbranquiçada que ajuda ela a desidratar mais rápido e ficar com uma aparência mais legal então a gente passa ela na água fervendo e raspa essa parte branca ou todos aqueles fiozinhos para depois ir para o desidratador no desidratador a gente tem duas bandejinhas uma eu fiz com tela de mosquiteiro mesmo e outra tela de plástico sempre experimentando aí jeitos de fazer a melhor bandejinha e daí para agora a gente está testando isso de deixar o forninho dentro do desidratador que uma coisa que a gente percebe é que se ela não desidrata em dois três dias que com o sol forte a gente consegue isso ela acaba estragando então a gente tem que tem um tempo para conseguir desidratar então com o forninho tem funcionado super bem isso e daí no final a gente tem esse produto super legal que abandona a praça o desidratador solar é super simples é uma caixa de madeira na ponta a gente tem alguns furinhos vazados que são tampados com tela aqui para o ar entrar em cima a gente tem uma lona de estufa transparente que o ar passa esquenta umas chapas metálicas que tem lá dentro o ar esquenta e daí ele sobe ele vai correndo a caixa e sobe através dessa outra caixa onde a gente tem as bandejinhas para pôr as coisas para desidratar aí a gente pode usar banana ervas açafrão qualquer coisa que quiser desidratar a gente pode usar aí aí dentro a gente tem as chapas metálicas pintadas de preto que acumula o calor esquentam o ar para o ar passar depois nas bandejinhas agora a gente está fazendo banana a gente está fazendo banana porque o que a gente mais tem então até peço a dica aí se você souber alguma receita legal de banana ou como conservar as bananas por mais tempo deixa aí no comentário e aproveita e deixa o joinha aí para a gente no canal